Olá, na aula de hoje vamos trabalhar a divisão espacial do poder, a organização do Estado Brasileiro, a questão da Federação Brasileira. Por falar em federação, vamos conceituá-lo? O Estado Federal pode ser definido como uma organização formada sobre a base de uma repartição de competências entre um governo nacional e os governos estaduais, de tal sorte que a União tenha supremacia sobre os Estados-membros e estes, que normalmente participam na formação da vontade do Estado Central, são entidades dotadas de autonomia constitucional perante a mesma União. Pinto Ferreira. Como se pode verificar pelo conceito do renomado jurista Pinto Ferreira, a Federação traduz a ideia de descentralização, mas não qualquer descentralização. A descentralização política, administrativa e financeira é o Estado que no seu espaço territorial divide o poder em níveis federativos. O nível geral da União, o nível estadual e o nível municipal. É essa divisão de poder que se opõe a outro modelo de Estado, o Estado unitário. O Estado unitário, como a própria expressão traduz, é um Estado centralizado, onde todo o poder está concentrado num único local, numa única região. É a ideia de um Estado que só tem um único imposto, não há divisões territoriais claras, é um único governante, é uma única lei. O Brasil, ao contrário, não adota esse Estado unitário. Adota o Estado descentralizado, o Estado federativo. Por sinal, a origem da Federação Brasileira remonta à Proclamação da República, em 1889. Antes, o Brasil era uma monarquia. E, em sendo um Estado monárquico, adotávamos, então, o Estado unitário. Rompe-se o unitarismo da monarquia e se acredita hoje, até agora, na Federação como Estado descentralizado. Isso fez que a Constituição, no seu artigo 18, fizesse a composição dos entes federativos. São entes federativos? A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Territórios, disse, territórios, hoje, são entes federativos? Não, territórios não são entes federativos. Primeiramente, porque hoje eles não existem. Mas existe possibilidade de vir um território ser criado por força de uma lei complementar. Mas, mesmo se hoje criarmos um novo território, ele não será um ente federativo, com autonomia. Os territórios, quando criados, integram a União. Por força do artigo 18 da Constituição Federal, os entes federativos são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Por sinal, o que determina o Brasil ser uma federação? Ou seja, quais são as características essenciais de uma federação? Não se trata de um modelo brasileiro de federação. Se trata, isto sim, de características gerais de uma federação, aqui e em qualquer local desse planeta. Porque federação nasce do ideário norte-americano e deste ideário secular, nós temos modelo até hoje. Quais são as características? Vamos à primeira e imprescindível. Toda federação é indissolúvel. Por sinal, na própria Constituição Brasileira, isso está expresso no artigo 1º. Diz que a República Federativa do Brasil é formada pela União indissolúvel de Estados, Distrito e Municípios. O vínculo de indissolubilidade é premissa de um Estado federativo. E o Brasil o é, por força do artigo 1º. Cuidado! Se a federação é indissolúvel, isto vai vedar qualquer tentativa do chamado direito de secessão. Secessão é aquela tentativa de transformar um Estado-membro, um integrante da federação, que possui tão somente autonomia, num ente independente, com soberania. Cuide de novo! Um Estado, um Distrito Federal, um município brasileiro não são soberanos, não são independentes. Eles têm apenas autonomia. Estão sempre vinculados, ligados ao poder supremo de uma única Constituição, reunidos em laços de fraternidade indissolúveis. E isso não permite a tentativa de secessão. Aí está a pergunta. Qual? E se um Estado-membro tenta erradamente a secessão? Como coibir? Como então reprimir a tentativa de secessão? Nos termos da própria Constituição, nós temos a possibilidade da intervenção federal nos Estados-membros. Onde é que isso está previsto? No artigo 34, inciso 1º. Então, vamos à reprise. Bastante simples. Uma federação é indissolúvel. Veda-se, portanto, a tentativa de secessão. Direito de secessão está proscrito. Se um Estado tenta a secessão, é o caso da intervenção federal nesse Estado-membro. Vamos a duas regras. Como assim? Duas regras, colegas, que têm que nos nortear sobre o que eu falei há pouco, intervenção federal. Por força do artigo 34 da Constituição e respectivamente do artigo 35, que trata de intervenção federal nos Estados e intervenção estadual nos municípios, nós temos uma clareza. Qual? O Brasil é um Estado não interventivo. A leitura desses dois dispositivos da Constituição traduzem a ideia. A União não intervirá nos Estados. Os Estados não intervirão nos municípios, salvo para. Intervenção é a antifederação. Uma federação é dar autonomia aos Estados-membros. Uma intervenção é retirar esta autonomia dos Estados-membros. Uma federação é distribuir competências e dar capacidade de auto-organização, auto-gestão, auto-governo. Uma intervenção é a ingerência nesta capacidade. Se isso é verdade, o Brasil adota um princípio não interventivo. Se isso é verdade, de novo, e é, temos que ter um cuidado. As hipóteses que permitem a intervenção estão todas expressas e taxativamente lançadas no artigo 34 e 35. Esta é a premissa número 1 de intervenção. Qual? Não existem outras hipóteses que permitam a intervenção que não aquelas expressas no texto constitucional. A segunda, sempre a intervenção será feita doente politicamente maior em razão doente politicamente menor. Leia-se. União intervém em Estados. Estados intervêm nos seus municípios. Como regra geral, União não pode intervir diretamente nos municípios. Por que toda a dilação sobre intervenção? Alguns podem estar perguntando. Bastante simples. Por que dissemos inicialmente que a premissa da Federação número 1 é a indissolubilidade e que isto veda o direito de secessão? Se o direito de secessão acontece, é o caso da intervenção federal no Estado. Mas, se a tentativa de secessão for por um município, à primeira vista, segundo o que eu ditei sobre intervenção, é caso de intervenção do Estado no município. Consequência de tudo? Muito simples, colega. Mostra que o município ainda está vinculado ao Estado-membro. Pergunto, portanto, município é ente federativo? Cuidado! A União não tem nem poder para intervir diretamente nos municípios. Quem intervém, como vimos, é o Estado-membro, competência dele e de mais ninguém, dependente desse Estado. Será que município não é um ente federativo? Ao longo da aula, vamos responder. Mas vamos para a segunda característica. Uma federação é uma cláusula pétrea. Na nossa Constituição, a cláusula pétrea federação está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º. Não toleraremos, em hipótese nenhuma, emendas constitucionais tendentes a abolir a forma federativa. Quando se fala de emenda tendente a abolir forma federativa, não se está só proibindo que o Brasil vire um Estado unitário. Se está proibindo qualquer tipo de emenda que diminua esta repartição de competências chamada federação. Notem, não é necessário atacar a forma de Estado federativa, mas é simplesmente atacar aquilo que traduz a federação. Isto é suficiente a ser ofensivo à cláusula pétrea. Vamos recordar? Quais são as características essenciais? É sempre indissolúvel e é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Qual terceira característica? É aquela que em aula, eu sempre brinco, é a fotografia da federação. É aquela que diz, isto é uma federação. Ninguém duvida que é. Qual? A descentralização política, a descentralização financeira, a descentralização administrativa. Mostro com escusas pela até a obviedade. É permitir lei federal, lei estadual, lei municipal. É permitir Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Vereadores. Decentralização política. É permitir presidente, governador de Estado, prefeito municipal. É permitir imposto de renda, ICMS, IPTU, divisão de receitas. Esse é o estigma, é o rótulo da própria federação. Ah, então vamos lá. É permitir que haja um poder judiciário federal, um poder judiciário estadual. Não existe poder judiciário municipal. Município não sofre intervenção da União. Esse papel cabe ao Estado-membro. município? Não tem poder judiciário. Município é um ente federativo? Nunca lhe questionaram a respeito? Vamos continuar, vou responder a pergunta ao longo da aula, prometo a vocês. Terceira característica, além de ser indissolúvel e cláusula pétrea, além de ser um Estado descentralizado, então anote lá. Uma federação pressupõe nada mais, nada menos do que os Estados-membros. As autonomias têm um voz nas decisões de caráter nacional. Insisto, se uma federação é aquela ideia de união que faz a força, uma comunhão, como eu disse, fraterna de entes federativos, todos buscando o bem comum, ora, eu tenho que ter um órgão central que decida em nome de todos. Esse órgão central chama-se Congresso Nacional. Nada mais justo e necessário, então, que os entes federativos participem dessas tomadas de decisões de caráter nacional. É por isso que cada Estado-membro, independente da população, do tamanho, da importância econômica, todos Estados elegem cada qual três senadores da República. Senadores são os representantes do Estado junto à órbita federal. São literalmente a voz dos Estados-membros nas decisões nacionais. Então eu dou duas escolhas a vocês. Ou passam a criar um senadinho municipal ao lado da sua Assembleia Legislativa Estadual, ou passam a eleger senadores pelos municípios. Porque hoje no Brasil, quem fala pelos municípios são os três senadores dos Estados-membros. Ai, 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 colegas. Pensem comigo. Município sofre intervenção do Estado, nunca da União, mostrando clara vinculação. Município não tem poder judiciário. Município não tem senadores. Município é um ente federativo? A provocação já está instigante? Espero que sim. Vamos além. Vamos adiante. Vamos provocar mais o conhecimento e não só dar conteúdo pura e simples. Trabalhe comigo. Vamos então. Próxima característica. Toda federação pressupõe a existência de um órgão constitucional de cúpula. Um órgão interpretativo da Constituição. Por quê, Piva? Por um motivo simples. Se uma federação descentraliza competências, na própria Constituição eu tenho delimitado quais são as competências dos Estados, da União, dos municípios, do distrito. Ora, se um Estado-membro acaba por atuar em matéria que foi dita ser da União, esta atuação é inconstitucional, então temos que ter um órgão de cúpula que determine o que é certo e errado em matéria de competências. Na moral da história, sabe o que eu quero dizer? Que temos que ter um Supremo Tribunal Federal. Supremo este que é o guardião da nossa Constituição. Então, em cima disso, uma pergunta incidente. Cabe ação direta de inconstitucionalidade se uma lei municipal viola a Constituição Federal? Não. Se uma lei municipal viola uma Constituição Estadual? Cabe a famosa DIN, no Tribunal de Justiça do seu respectivo Estado-membro. Isso não tem relação com o STF. Colegas de nosso Brasil, notem quantas provocações eu fiz, que eu me permito resumir face à importância. Município não sofre intervenção federal. Município não tem poder judiciário. Município não elege senadores. Município não tem perquerido no Supremo, regra geral, por meio de ADIM, a constitucionalidade de suas leis. Ora, para lá. Município é ente federativo? Pela leitura do artigo 1º e artigo 18, sim. Agora, por todas essas provocações, não. Se buscarmos a obra de José Afonso da Silva, não há nem por que apresentá-lo, tamanha sua notoriedade, curso de direito constitucional positivo, nós vamos ficar maravilhados com a afirmação. Próprio José Afonso entende que o município não é um integrante da federação, que dar-lhe características algumas e colocá-lo formalmente dentro do artigo 1º e 18, não lhe torna automaticamente um ente federativo. Mas, piva, eu estou em dúvida. Eu vou para um exame de ordem e eu tenho que marcar ali qual é a correta? Município é ou não é ente federativo? Certa vez, eu deixei de fazer tal sorte de provocações de uma turma, porque era uma turma que eu entendia que não poderiam, num concurso público, cobrar um conhecimento tão delicado como eu estou fazendo com vocês. E realmente, ato contínuo, no concurso cobraram a seguinte afirmação, como sendo errada. Qual? Observe. Município constitui autêntico integrante da federação brasileira. Para a banca examinadora, isto é incorreto. Por que que o município não seria um autêntico integrante da federação? Por um motivo simples. Porque ele não tem senadores, porque ele não tem judiciário, porque ele não possui constituição, fato que eu até não falei. Por diversos outros motivos, como conversamos. Notem, ninguém hoje está a negar, salvo alguns, ninguém está hoje a negar, na maioria da doutrina, que município é ente federativo, mas não próprio. Mas não posso dizê-lo autêntico. É comum hoje, numa literatura, verificar a seguinte expressão, município é ente federativo, impróprio. Mas, colegas, vem aquela velha questão. Professor, mas se a matéria é duvidosa? Há quem diga que é. Há quem diga que não é. Há outros, como o concurso que o senhor citou, que ficaram no intermediário. É, mas é impróprio. É, mas não é autêntico. Podem cobrar numa prova de exame de ordem? Eu trago uma questão de concurso que, para nós, é uma orientação. Ela ocorreu em 99, no município de Porto Alegre, para o concurso de agente fiscal, que fez o examinador com muita inteligência. Ele colocou mais ou menos assim no enunciado, não é literal, mas colocou. Que o município é um ente federativo, típico, é a realidade discutida até hoje pela doutrina. Nas alternativas abaixo, aponte, respectivamente, argumentos a favor e contra município ser ente federativo. Uma questão de extrema inteligência, que não coloca o candidato naquele dilema de ser ou não ser. Notem, qual era a resposta? Alternativa C, se eu não me engano, que dizia assim, a favor município consta no artigo 1º e no artigo 18. Contra, não elege senadores da República. Esta questão era esse aplauso, não aquela outra onde nós dissemos, é ente não autêntico. Mas eu tenho certeza que entenderam. Eu não queria dar a colocação objetiva. Eu queria causar a dúvida inicial para depois concluir. Não fica em cima do muro. Não fica na necessidade de decidir entre um lado e outro. Conheça as duas correntes. Aquelas que dizem que é, aquelas que dizem que não é. Que eu tenho certeza vocês acertam uma prova de exame de ordem. A partir disso, nós vamos passar para as competências. As competências privativas, exclusivas, comuns e concorrentes. Iniciamos pelo artigo 21. As competências exclusivas da União. Mas o que diferencia uma competência exclusiva do artigo 21? com uma competência privativa do artigo 22? Isso se responde com a leitura do artigo 21, pegando alguns exemplos. Vamos a ele? Diz o nosso artigo 21, compete a União. Mesmo que diga, compete a União, simplesmente, sem a expressão exclusivamente, nós podemos colocar sempre no caderno as suas anotações. Porque está já consolidado na doutrina que o artigo 21 são as competências exclusivas. Observe comigo. São competências exclusivas da União. 1. Manter relações com estados estrangeiros. O 21 fala de manter relações com estados estrangeiros e não de legislar sobre relações internacionais. O artigo 21, que fala das competências exclusivas, diz a competência para ter relações diplomáticas é da União, não é dos estados ou mesmo dos municípios. Note mais uma vez o inciso segundo. Compete exclusivamente a União, declarar a guerra e celebrar a paz. Não cabe a um governador de Estado declarar guerra ou celebrar a paz. Isto é competência do presidente da República. É exclusiva da União. Mas não é competência privativa. Porque competência privativa é de legislar sobre. A competência exclusiva do 21, que estamos trabalhando, ela é de natureza político-administrativa. Note, declarar guerra não é legislar sobre guerra. Quando é legislar, muda a palavra. Vai para o artigo 22. É competência privativa. Note como isto é claro. Observa. Artigo 21, inciso 7. Isso, o 7. Ele diz lá. Compete exclusivamente a União. 7. Emitir moeda. Ora, quem emite moeda é aquele órgão que faz política cambial. Política de crédito e câmbio. E isso está reservado com exclusividade ao Banco Central do Brasil. Colegas, mais uma vez. Não se trata de legislar sobre moeda. Aí seria uma competência privativa da União. Se trata isto sim de emissão de moeda. É colocar moeda no meio circulante. É comprar moeda. É fazer toda a política cambial brasileira. Aqui está a diferença número 1 entre competência exclusiva, atos político-administrativos, de competências privativas, atos legislativos, leis a cargo de nosso Congresso Nacional. Mas, além disso, colegas, temos uma importantíssima distinção entre o artigo 21, exclusivas, e o artigo 22, privativas. Qual? O artigo 22, as competências privativas, tem um parágrafo único. O artigo 22, parágrafo único, segundo a melhor doutrina, é a verdadeira. É o grande traço distintivo entre competência exclusiva do artigo 21 e privativo do artigo 22, Qual seja, numa única expressão, competências privativas são delegáveis, competências exclusivas são indelegáveis. Repito, invertendo a ordem. Artigo 21, exclusivas. Aquelas que são de natureza política ou administrativa, como declarar guerra. Esta é indelegável. Agora, no artigo 22, competências privativas, pelo parágrafo único, é possível haver a delegação. Condições. Temos três requisitos para que haja a delegação das competências privativas para Estados-membros. A primeira condição a gente chama de requisito formal. Qual é o requisito formal? Que a delegação se faça por meio de lei complementar. Não necessita de uma emenda, mas também não pode ser por lei ordinária, resolução, decreto ou portaria. Fixa e pronto. Qual é o tipo de lei que tem a força para delegar competências privativas da União para os Estados-membros? A lei complementar. Requisito formal foi dado. Vamos ao requisito material. Pela leitura do artigo 22, parágrafo único, está evidenciado que a União, por lei complementar, não pode delegar de qualquer forma. De qualquer jeito, uma delegação aberta. Como assim, sendo bastante mais técnico? Pelo 22, parágrafo único que você está lendo, é bastante evidenciado que só se pode delegar questões específicas. Não delegação geral e irrestrita, apenas questões específicas. Dos três requisitos da delegação, dois foram vistos. Primeiro, tem que ser por lei complementar. Segundo, só questões específicas. E o terceiro, é o chamado requisito implícito. Qual é ele? É o previsto no artigo 19, inciso 3º, o princípio da isonomia federativa. Significa com muita simplicidade que quando o Congresso Nacional, por lei complementar, entender delegar competências privativas aos Estados, tem que delegar simultaneamente a todos os Estados-membros da Federação e ao Distrito Federal. Não pode delegar apenas um, em detrimento dos demais. Isto feriria o equilíbrio federativo, o chamado princípio da isonomia federativa. Sendo assim, para finalizar, um, dois e três. Memorize, lembre comigo. Lei complementar, questões específicas e para todos os Estados e Distrito Federal. Um parênteses. O que prova cobra de candidato em razão da matéria competência privativa e exclusiva? Basicamente, os concursos perguntam assim. As provas em geral, exame de ordem, uma prova seletiva talvez? Vez? Ei, cobra assim. É competência privativa da União. Dois pontos. E misturam nas respostas competências exclusivas, competências comuns, competências privativas. Ou cobra assim. É competência exclusiva da União. E misturam diversas competências, concorrentes, comuns, privativas e exclusivas. Querendo que o candidato localize a competência correta. Não, 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 não. Pavor? Ainda não. Susto? Não. Não dá para decorar tudo, piva. Não há necessidade de decorar se usarmos um macete. Talvez seja conhecido por vocês. Notem comigo como foi redigido o nosso artigo 21 da Constituição. Rápido, simples. O 21, ele nos colocou assim. Compete exclusivamente à União. Manter, declarar, assegurar. Estou lendo só o início. Só o que interessa. Vamos lá, ó. Manter, declarar, assegurar, permitir, decretar, autorizar, emitir, administrar. E se vocês lerem todos os demais incisos do 21, todos iniciam com verbos. Se ouvirá a Constituição nas minhas folhas. E procurar o artigo 22, as competências privativas, tu vai entender que nenhum dos incisos das privativas começa com verbo. Começam sempre com substantivos. Ei, caiu verbo na tua prova? Administrar, explorar, enhenhar, nhenhar, njunhar, nhenir. Qualquer verbo, direto imagina. É competência exclusiva da União. Tem que ter um cuidado. Qual? O artigo 23 da nossa Constituição. As competências comuns. Vamos dar uma olhadinha nelas. Constituição Federal, artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2º. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3º. Proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4º. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Pela leitura das competências comuns de União, Estados, Distrito e Municípios, pode perceber que realmente as competências comuns também iniciam com verbos. Mas não pode haver confusão, porque ninguém poderia dizer que cuidar da saúde seria uma competência de um único ente federativo. Ninguém poderia dizer que cuidar ou zelar pela guarda da Constituição caberia tão somente um ente federativo. Note, em que pese haver a coincidência dos verbos nas exclusivas e comuns, as matérias comuns, por natureza, não podem permitir pensar. Só cabe a um ente federativo. Mas segurança é necessário. Então indico sempre que procurem memorizar ou ler diversas vezes o artigo 23. Se não se tratar de um verbo de competência comum, trata-se com certeza de uma competência exclusiva da União. Feito isso, vamos passar às competências concorrentes do artigo 24. Constituição Federal, artigo 24, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. As competências concorrentes determinam que vários entes federativos possam simultaneamente legislar sobre as mesmas matérias. Mas seguindo os quatro parágrafos que recém vimos, cabe à União estabelecer apenas normas gerais sobre tais assuntos. Estabelecida normas gerais pela União, cabe aos Estados-membros e Distrito Federal, tão somente suplementar estas normas gerais. Entenda-se, particularizar esta norma geral em nível estadual pela Assembleia Legislativa correspondente. E a possibilidade de termos, então, uma lei federal de normas gerais e diversas outras leis estaduais sobre o mesmo assunto. Mas as estaduais estão complementando a falta de detalhes da lei federal, que é de normas gerais. Sendo assim, União faz norma geral, Estado faz norma suplementar. Professor, e se não há a norma geral da União, fica o Estado impedido de agir? Não. Pelo parágrafo terceiro, inexistindo norma geral, os Estados exercerão a competência legislativa plena. Alguns doutrinadores chamam a competência plena de competência supletiva, como sinônimo de plena. Vamos de novo? Não havendo norma geral, isso não vai impedir que o Estado legisle sobre aquele assunto. Então, torna-se uma competência plena. Todavia, havendo a superveniência de lei federal sobre normas gerais, portanto, após o Estado ter feito a sua lei plena, e entre elas, se houver conflito, prevalece a lei federal, suspendendo-se a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Isso é competência concorrente. União norma geral, Estados normas suplementares. Não tem norma geral, Estado atua de forma plena. Veio depois da norma geral, prevalece ela em razão da lei estadual. Parágrafos primeiro ou quarto do artigo 24. Por hoje, era isso. A dica de hoje sobre organização do Estado diz respeito às competências. Justamente às competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. É indispensável que vocês criem um sistema de memória. Utilizem aquele esquema do verbo, ou, como eu disse, criem um sistema de memória pessoal. Mas não vá para a prova sem conhecer quais são as competências privativas, exclusivas, comuns e concorrentes. Até a próxima!